Tô de cama, tô com gota, atacou, mas mesmo assim a gente foi gravar a Orquestra Rumpilés lá no estúdio do PP. A Orquestra Rumpilés tinha 22 pessoas lá dentro tocando nape de metal e percussão e uma batera. Basicamente é isso. Então a gente gravou, quer dizer, quem tava no chefe, a cabeça de tudo era o Edu, Edu Costa, né? Seguido pelo Renato no ProTools e eu tava trabalhando na fita de rolo, na parte analógica do negócio, na gravação analógica, o Renato tava monitorando o ProTools e o PP era o segundo, digamos assim, a engenharia do áudio lá, olhando o timbre e essas coisas também, né? Então tinha os nossos quatro, mais uma equipe técnica passando monitoramento de fone, que foram 22 vias de fone distribuídas em seis sessões. Cada sessão tinha numa parte da mix, você consegue imaginar aí um lugar que tinha uma, duas, três, quatro, cinco salas. Uma sala era de percussão grave, outra de percussão dos atabaques, e a outra era, eu tô resumindo, tá, galera? Uma bateria, a outra sala era de metal pesado grave e o outro era do Resus Metal, que tinha muita gente nessa aí, com o Maestro na frente e todo mundo tendo visão de todo mundo. Então a gente usou duas gravador de fita, depois pode ir lá no Instagram lá e procurar o Rumpilers lá, procurar a galera que vocês vão ver mais detalhes de fotos aí, mas eu tô só falando o que aconteceu. E aí a gente tava com dois gravador igual o meu aqui no M90 MK3, de 24 canal cada um, então a gente tava gravando em 42 canais em total, mais dois canais para sincronizar, e o Pro Tools fazia a captura depois disso tudo aí, passava na mesa, dava uma leve equalizada, o Maestro Leitieres, ele pediu o mínimo de coisa em tudo, o som mais natural possível, só o surdo que ele pediu uma porradinha a mais, aí tinha um sub lá para trazer essa porradinha a mais, né? Então foi isso aí, foram 40 canais de ambiência, de tudo misturado, a maioria das coisas foi em figura aí, cara, bolinha, fugiu o nome, para poder captar a ambiência, a não ser que queria coisa mais dura, igual o Pepe tava comentando uma hora, ah, vamos fazer um negócio mais duro, então passou para cardioide, porque aí você não pega, né? Cardioide você foca ali, quem tá na frente dele. Sobre o vazamento também, outra coisa que ninguém pergunta, cara, não procede essa pergunta, porque você bota todo mundo para tocar o vazamento, adiciona, né? Um com o outro ali, soma todo mundo, e o som vai se formar a partir disso, né? Batera foram 6 mix, eu acho, 8 mix, alguma coisa que gastou mais microfone foi a bateria mesmo, mas também a bateria não tem uma importância fundamental na gravação, a importância em primeiro lugar é a do Rumpi, né? Que são as tabacs que fazem a orquestra ganhar esse nome, seguido do resto todo com os metais, óbvio, fazendo a parte deles lá. É engraçado que, vamos falar seriamente aqui, que o pessoal fica, ah, porque você não grava rock and roll, não sei o que, não grava rock que eu gravo, né? Não interessa, cara, o que eu gravo. Então, pra você ter uma ideia, o disco meu que ganhou o prêmio, que eu fiquei sabendo agora, que eu gravei, não o disco meu, né? O disco que eu gravei ganhou o prêmio, foi do Maquelicá, que foi há quase 20 anos atrás que a gente gravou, e a última coisa que tinha no disco era a guitarra, por exemplo, era violão e percussão, né? É um MPB lá de Belo Horizonte, enfim, mas, porque eu tô só explicando aqui, porque tem muitos anos que eu gravo, cara, eu gravo desde 90 e poucos, cara, então você acha que eu brinco muito no Facebook, no YouTube e tudo e tal, eu sou sarcástico pra caralho e tal, mas é só uma brincadeira, eu tô falando sério aqui o que tá acontecendo, porque, só pra dar uma explicada aí, geral, eu às vezes brinco como, ah, se a guitarra não tiver distorção é jazz, foda-se, isso é uma brincadeira, baixo só grava em linha, é uma brincadeira também, cara, mas é porque eu não gravo baixo em linha, eu só gravo em aplicador, enfim, beleza? Então foi isso aí, cara, então como é que gravava? Você chegava lá, os músicos passavam o som, ficava um tempão passando o som, que era microfone pra caralho, eu tinha que checar todos os microfones, e um podia estar rachando muito, que era a fita, podia estar rachando sim, às vezes uma nota ou outra de um sax ou de um trompeiro, estourava ali no gravador de rolo, tinha problema? Não, porque tava na fita, cara, ia ficar bonito essa saturada segurada, a fita segura, o som bonitaço, se tivesse direto no ProTus, a gente ia ter um problema, isso é o que é importante a gente entender nesse processo, por exemplo, o surdão, o over do surdo, tá colando lá em cima, tem problema? Não, não tem problema nenhum, tá na fita, vai ficar bonito, e é isso aí que aconteceu, então num tipo de gravação dessa, cara, a gente só usa microfone fodaço e joga tudo na fita, que tudo se resolve, sacou? É tipo isso, não tem o que pensar no negócio, não vai fazer compressão paralela, não, cara, é gravar, respeitar o som, a dinâmica, são os caras que fazem, o maestro que rege a parada toda, a coisa mais incrível do mundo é um cara segurar 24 negros, 21 pessoas na frente dele ali, eu rejei, botar todo mundo pra funcionar, e o trabalho seu acaba ficando mais técnico do que nunca ali, só acompanhando, tranquilo e tal, na minha parte então mais técnico ainda, que eu tava observando a fita, às vezes parava, dava uma calibradinha, tava regulada, voltava a fita, trabalhei mais na parte de segurar o negócio funcionando mesmo, né, e é isso aí, quem quiser, depois vai acompanhar a galera, vou deixar na descrição aí o nome da orquestra, tá, pra vocês poderem procurar, e foi uma experiência incrível, mas eu prefiro gravar um grunge, porque a gente usa gate, compressão, reverb, distorce a porra toda, aí que a gente faz a boa, né, boa pra galera.